Galera, tudo beleza? Gente, eu fiz uma maquiagem aqui Não sei se dá pra ver Porque minha pôr fez alguma coisa no meu telefone Que não dá pra ver Mas eu fiz um, aí embaixo eu fiz roxo E em cima Eu fiz douradinho Um pouquinho douradinho E eu passei um gloss, se vocês não viram No meu Instagram eu postei Gente Olha, eu ganhei minha pentearadeira nova E eu vou mostrar pra vocês, né Porque vocês são meu queridinho Estranho pura Mas, gente Eu não sei se vocês Sabem porque Eu saí da casa, né Da mansão e agora eu tô aqui Porque eu não guardo a minha irmã Olha esse penteadelo, ela não guarda a minha irmã É muito fofinha, a minha? Pera, deixa eu mostrar aqui Olha isso, gente Olha isso É muito bonitinho, né Até eu tô vendo aqui na câmera Que, né A gente Se a gente podia Eu vou mostrar uma coisa pra vocês Tá Mas antes Não se esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Ficar pra dentro de todos os vídeos Tá Todos mesmo E também Vou mostrar o quarto da minha irmã Que eu tô aqui, né Aqui Eu viajei pra cá Tô fazendo a minha maquiagem Com a maquiagem dela Quando eu tô fazendo a maquiagem Né E eu tô vestindo a sopa dela Gente Né Minha irmã Mostrar aqui o quarto da minha irmã Tá, gente De o irmão Mostrar aqui o quarto da minha irmã Ó o quarto da minha irmã Aqui, né Cama Ó, tem uma faixa Tá bom, gente Olha Eu tô aqui E não sei se eu vou Conseguir falar pra vocês uma coisa Eu tô morando com a minha irmã sozinha Meus pais viajaram Olha a minha cama Que eu comprei Né Que eu comprei Olha a minha cama Que eu comprei Espera aí Ó Ai, gente Essa câmera é maravilhosa 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 Ai, ai Se vocês veem aqui Eu ia adorar Adorar Tá Gente Vou posicionar a câmera Vou posicionar a câmera aqui Ó Gente, olha Eu vou cantar um trecho da minha música Que, né Eu lancei What are you waiting for? Ah, 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 ah Ai, gente Eu tô louca Essa é a moça do No Night Tá Então Eu se via Você aqui Tchau 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 Tchau